Propostas pelo Governo para reforçar o IRS Jovem podem trazer um bónus de 1.800 euros no primeiro ano para um jovem com rendimento de 1.500 euros brutos. Mas para que esta medida seja totalmente aproveitada, os contabilistas dizem que o Governo deveria aumentar os limites máximos para a isenção. O Governo quer avançar com o reforço do IRS Jovem no orçamento do Estado para o próximo ano. A proposta diz que os jovens não pagam o IRS no primeiro ano de trabalho, pagam apenas 25% no segundo, 50% no terceiro e quarto e 75% no quinto ano. Na prática, significa isto que um jovem que ganha 1.500 euros brutos por mês vai conseguir poupar 1.800 euros no final do seu primeiro ano de trabalho. Mas a medida só faz sentido se o Governo alterar os limites da tributação. Esta medida só fará sentido se, acompanhada com este aumento da taxa de isenção, acompanhar aqui ou a atualização dos limites, que pode acontecer, um limite passar de 16 mil para outro valor qualquer, ou então, pura e simplesmente, deixar de existir este limite. No primeiro ano, um jovem só tem direito à isenção até 6.005 euros por ano. Por isso, nesta simulação, mesmo que passe a estar 100% isento, o benefício será residual, porque o rendimento sujeito a imposto fica muito acima desse valor no final do ano. Para além das reduções no IRS Jovem, o Governo quer ainda devolver o valor das propinas de forma gradual. Uma medida vista com bons olhos, mas distante do verdadeiro problema dos estudantes. Vemos com bons olhos, porque acaba por ser sempre uma pequena ajuda, só que acreditamos que não vai resolver o problema. Neste pacote de medidas que foi agora lançado, não há medidas direcionadas ao alojamento estudantil. Já quanto ao IRS Jovem, a Federação Académica de Lisboa avalia a medida como positiva. Em 2022, abrangeu 73 mil jovens, com um benefício médio de cerca de 426 euros.